Música Foi dada a largada oficial para as eleições municipais de 2020. Nesta terça-feira foi realizada no estacionamento da Universidade Newton-Lins a primeira convenção partidária do período. O Partido Democracia Cristã apresentou os candidatos que vão concorrer a uma vaga na Câmara Municipal e os candidatos a prefeito e vice. A convenção foi no formato drive-in, para tentar evitar aglomeração. Nós ainda vivemos um aumento de Covid, né? Essa pandemia ainda não foi superada. E para que nós tenhamos esses cuidados, né? Álcool gel, máscara, é que nós resolvemos que assim as pessoas fiquem bem espalhadas, fiquem bem separadas. É uma forma de a gente contribuir também para a não propagação do Covid-19. O partido apresentou Chico Preto como candidato a prefeito. Chico já foi deputado estadual e hoje é vereador. Ele diz que não é novo e nem velho. Se diz preparado para o cargo. Eu não sou nem da nova política, nem da velha política. Eu sou da política raiz, que falo olhando no olho, que falo aquilo que acredito, que defendo aquilo que acredito. Então, esse negócio de nova política, novo, velho, acabou. Preparado. É o cara que começou de baixo, aprendeu, acumulou experiência, acumulou vivência para chegar nesse momento. 2020, virando 2021, um cara que começou de baixo para tomar decisões na cidade de Manaus. Para vice de Chico, foi apresentado o tenente-coronel da Polícia Militar, Augusto César. Até o dia 16 desse mês, todos os partidos devem definir e apresentar os candidatos para as eleições. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho